A chefe Julice Vaz é uma das experts da cidade quando o assunto é pão. Ela é responsável pela criação de mais de 180 tipos de pães. E tudo aqui é feito de forma artesanal? Sim, é feito. Não que a gente faça na mão. Então a gente tem uma seca grande que a gente bate os pães, mas todos eles são feitos um a um, todos eles são feitos de fermento natural, evidentemente. Todos eles são pesados um a um, todos eles são cortados um a um, todos eles são modelados um a um, enfim, é uma produção completamente artesanal. Isso garante que o pão saia sempre do jeitinho certo e com muito sabor. Sim, mas porque por conta desse fermento natural, esses pães são uma combinação, todos eles têm uma combinação diferente de três fermentos diferentes, o que dá um sabor muito especial a cada um deles. E os sabores? Da onde vem tantos sabores diferentes? Olhando rapidamente aqui, há pão de tudo quanto é tipo, doce salgado, meio doce. Qual pão funciona muito com os brasileiros? A meia de chocolate, por exemplo, funciona muito. Esse é um dos pães que a gente tem desde a abertura da casa. E um pão salgado? É calabresa com nozes feito no vinho tinto. Ai, gente, que delícia! E além de pães, você faz aqui também geleias? A gente faz. E aí a gente também tem alguns sabores que são diferentes, como morango com manjericão, vinho tinto com pera, abacaxi com tomilho. Ai, gente, que maravilha! A gente procura sempre fazer sabores que são um tanto inusitados, mas que são bastante saborosos. Isso é importante, né? Eu tenho uma proposta pra você, chefe. Será que eu posso ir até a sua cozinha, ver como é que você prepara uma dessas geleias diferentes para depois passar no pãozinho e ter um belo café da manhã? Pode ser? Vamos lá, então! A geleia que a chefe de Ulisse vai preparar hoje é de vinho, pra minha alegria. Eu amo essa bebida e eu tô muito curiosa pra saber que tipo de sabor que a geleia tem com o vinho. Fica menos doce? Fica com sabor de quê? Fica com sabor de vinho mesmo. Vinho? Não é tão doce e fica com sabor final com um pouquinho das especiarias que a gente vai colocar. O que você vai colocar? A gente coloca cravo, canela, anis, só. Uau! Vamos, então, começar? A chefe vai aos poucos acrescentando os ingredientes e quanto mais ela coloca essas especiarias, melhor o cheiro fica. É cheiro de quentão, sabe? Ah, bom demais! Agora essa nossa mistura vai cozinhar por quanto tempo pra virar geleia? Vai cozinhar por uns 30, 35 minutos. Aí a gente vai sempre mexendo. A gente vai colocar os ingredientes aos poucos, que vão tornar essa mistura geleia ficada. E pra finalizar, a gente coloca o suco de limão. Hum, vai ficar bom, hein? Esse cheirinho tá ótimo. Vou te esperar lá na frente, então. Tá ótimo. Na nossa mesa de café da manhã. Me aguarde. Isso que eu chamo de uma bela mesa de café da manhã, chefe. Que, na verdade, poderia ser de chá da tarde, né? De lanchinho da noite, do que o cliente quiser, já que muitas dessas delícias você oferece o dia todo. Sim. Temos aqui nossa geleinha pronta. Tô muito curiosa pra experimentar essa de vinho. Isso, essa foi aquela de vinho que a gente fez lá na cozinha. Qual pão que você sugere que eu pegue? Olha, qualquer um eu acho que você vai gostar. Qualquer um, então tá bom. Chefe, é espetacular. Eu tenho que confessar que eu já provei na vida, né? Outras comidas que levam bebida alcoólica e elas não têm um sabor tão forte como nessa geleia. Aqui tem gosto de vinho mesmo. Que bom que você gostou. É muito, muito, muito bom. Tô feliz da vida. Vou comer mais. Tchau. 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 Tchau.